E aí, todo mundo aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Spintars e estamos aqui com mais um mod muito da hora pro jogo que é esse caminhão da mana, é um TGS 18440, é isso? Exatamente, um TGS, tá escrito na porta aqui, é o TGS 18440, um caminhão muito da hora mesmo, muito bonito e é um caminhão de estrada, é um caminhão de asfalto, claro, não é um caminhão off-road, vamos ver como é que ele vai se sair aqui nesse atoleiro do Spintars e eu tô agora com o 4x4 ativado, até parece que esse caminhão tem 4x4, então pra simular um pouco mais eu vou desativar o 4x4 porque esse caminhão não tem 4x4 e bloqueio de diferencial eu acredito que também não tenha, é caminhão de rodar na estrada normal, não vai ter 4x4 não tem porque um caminhão desses ter atração em todas as rodas, então pra tentar simular um pouco mais eu tô desativando o bloqueio de diferencial também desativei a atração em todas as rodas e vamos ver como é que vai ser não vai ser fácil porque é um caminhão de asfalto, é um caminhão de estrada, não de off-road, não é um caminhão perto andando fora da estrada, como eu estou fazendo agora, mas vamos ver como é que vai sair, dá pra ver que a atração está somente na roda traseira mesmo sem o diferencial ativado e sem o 4x4 ativado, tá se saindo muito bem, vamos agora até na oficina na oficina não, mas sim na garagem, vamos ver qual é as opções de modificação que temos pra ele, não fui até ali ainda acabei de instalar o mod, vamos ver qual é as opções de modificação e dá pra ver que está bem amassado aqui o canto esquerdo do caminhão porque eu acabei pegando uma pedra, eu desci ali e peguei uma pedra grandona amassou pra caramba a frente do caminhão, então vamos chegar na oficina, vamos reparar isso e também está pegando uma carga, claro, a gente tem carga, tem um baú aqui, é um cider, na verdade não é um baú é um cider que é aquele baú meio de lona, então a gente pode estar pegando ele pra gente estar puxando aqui, claro, é mais legal do que andar só com o caminhão, só com o cavalinho do caminhão muito mais legal andar com uma carga engatada atrás então reparou, temos aqui um trailer man ah, esse aqui é o trailer do mod também, ó, um trailer de combustível diferente temos também, opa, peraí e esses aqui são os trailers originários do jogo, pelo menos eu acho a cisterna de combustível é o único trailer que vem com mod, é esse aqui é esse trailer aqui, o trailer que vem com mod que é um trailer da hora, talvez eu vou com ele mesmo temos o utility trailer, que é o trailer utilitário com pontos de reparação acho que também tem combustível em cima dele a garagem, ó, esse aqui é o baú de lona, né, eu acho que é cider o nome do baú e temos também o cisterna de combustível original do jogo vamos com o baú? vamos com o baú, vamos com o baú não, com o cider aqui, com essa carreta vamos com ele mesmo, acho que é da hora vamos embora então, vamos puxar vamos ver como é que esse caminhão vai sair na lama vou tentar não ir muito na lama mesmo vou pegar e vou andar mais na estrada porém, qualquer estrada aqui do Spintars tem muita lama então vamos ver como é que esse man vai estar se saindo em um off-road não estou com o diferencial ativado e também não estou com o 4x4 ativado para tentar simular o máximo possível e aqui na frente já tem um belo do atoleiro só fazer a curva logo ali já tem um atoleiro bem atoleiro mesmo e vamos ver como é que vai ser mas é um mod muito bonito mesmo olha só, bem modelado, muito bem feito a física é muito da hora mesmo aqui desse jogo tá, vamos lá, vamos pegar não, eu nem vou por aqui tem saída isso aqui, não lembro não, vamos por essa rua aqui, eu sei que ali não vai passar aqui, nesse atoleiro que tem aqui do lado eu só vou conseguir passar com o 4x4 eu não quero ativar o 4x4 para tentar simular um pouco mais então, vamos por aqui nessa estrada tem atoleiro também só não tem esse atoleiro tão grande quanto esse ali mas nessa estrada aqui eu estou ligado que tem sim eu estou sabendo que tem atoleiro já está patinando bastante já quebrei uma árvore, já desmatei um pouco ali vamos assim mesmo é legal, o cara está puxando uma carga aqui nesse jogo, está com uma carreta então vamos indo vamos na calma mesmo deixa eu afastar um pouco mais a câmera tá, aqui tem o segmento da rua ei, caramba pensei que tivesse continuação dessa estrada tá, vamos para a praia mesmo por essas dunas de areia vamos rompando nas dunas e logo ali na frente a gente já consegue estar entrando de novo na rua na rua não mas sim nessa estrada no meio da floresta ah, por enquanto muito bom mesmo sem diferencial sem 4x4 o caminhão está 100% e só o único problema é que não tem peso não é problema, mas sim deve ser legal se essa carga tivesse algum peso eu acho que ela está vazia ela não é pesada porque o caminhão está puxando acho que a carga está vazia caramba, está terminando o combustível sim, está terminando o combustível a barrinha vermelha aqui no canto inferior direito, esquerdo na verdade é o combustível e já está terminando eu estou gastando cerca de 7 combustível por minuto 7 litros de combustível por minuto vai, puxa é, o problema é que o pneu ali que está puxando ele cavou com o buraco aí depois que cavou com o buraco a carga atolou no buraco ó, o pneu agora está sofrendo um pouquinho pegamos uma parte difícil por caminhão eu vou ir direto agora por meio das árvores tentar ir para a estrada não, aqui não vai ser possível vamos andar mais um pouco pela água mesmo água não, mas sim pela praia aqui ao lado da água caramba, essa câmera está difícil de posicionar pronto, posicionei vamos indo vamos indo bem na calma na calma não estou acelerando o máximo possível eu até vou engatar a terceira e não, não, não engata não engata não aumentou muito mais eu estava gastando cerca de 10 com litro 7 com litro por minuto 7 litros por minuto eu engatei a terceira aqui ó engatou a terceira vai apagar? foi para 14 foi para 23 não, não deixa assim mesmo engatei a terceira o negócio que aumentou muito mais a rotação começou a gastar 14 litros por minuto aí daqui a pouco a gente vai ficar sem diesel então melhor eu deixar no automático tá, vamos entrar na estrada agora ai, ai, ai se é que vai, se é que não vai iiii, caramba agora não vai caramba iiii, cavocou não deixa cavocar o negócio é não deixar cavocar deixou cavocar aí já era eu não quero ativar o 4x4 pretendo ficar o máximo possível sem ativar caso eu não consiga sair aí sim eu ativo o 4x4 mas eu quero tentar sair daqui sem estar ativando o 4x4 foi um pneu do outro lado se tivesse o diferencial ativado já resolveria isso mas como o diferencial também não está ativado a gente vai ficar patinando com o pneu ah, caramba o problema é que quando você patina você vai fazendo vários buracos olha só quanto buraco eu já fiz nesse local que eu estou então fica mais complicado ainda de estar passando eu vou sair vou sair dessa toleira dá para ver que eu já cavoquei bastante ele então vamos estar saindo vamos estar tentando passar um pouco pelo lado para evitar passar de novo no buraco que eu já cavoquei tá, vai engatei a terceira deu mais rotação ah, vai capotar desengata aí ih, caramba agora vacilou vacilou não agora ficou difícil a coisa agora ficou difícil agora ficou o pneu que está atolado rodando e o outro não esse pneu está rodando ali está rodando o pneu para frente vai não vai para frente não, para frente ainda está indo tentar sair até vou botar dia tomara que não termine o combustível peraí que eu vou avançar poucas horas só para não terminar o combustível acho que vai acabar acabando não, não acabou o combustível continua ali continua bem o combustível pelo menos de dia melhor está vendo eu vou ativar o 4x4 o diferencial na verdade ativei só o diferencial não ativei a tração em todas as rodas ainda vamos tentar sair daqui sem estar ativando a tração só ativou o diferencial já deu uma vida nova para o caminhão já saiu muito melhor mesmo o diferencial faz uma diferença incrível em qualquer veículo off-road que para quem não conhece o diferencial é um sistema que eles tiram a tração tipo se as 4 rodas estão puxando digamos que essas 4 rodas somente 2 rodas estão tendo uma aderência com o chão as outras 2 rodas talvez estejam atoladas e não estejam fazendo diferença nenhuma elas estão rodando em vão digamos assim ou talvez estejam no ar e também estão rodando em vão o diferencial faz isso ele tira a força das rodas que estão rodando no ar ou estão rodando completamente atoladas e coloca essa força para as rodas que estão tendo tração ainda que estão tendo aderência boa para estar puxando então o diferencial é uma coisa extremamente importante para qualquer velículo off-road e agora eu ativei por um minutinho ali o 4x4 eu tive que ativar para sair eu vou ativar de novo ativei a atração em todas as rodas para conseguir sair daqui eu não quero passar muito tempo no mesmo lugar está desativado novamente a atração em todas as rodas e também o diferencial estamos com o caminhão original digamos assim vamos lá tem um atoleiro legal aqui vamos tentar passar tomara que passe por enquanto nada ativado vem vindo completamente dentro da lama o man vem que vem não vem não vem não vai que vai vai ficar aí mesmo que não vem não não vem não vamos tentar dar uma ré fazer meio que um zigue-zague talvez vai e se eu tentar colocar um pneu em cima da parte do lado aqui no caso no meio aqui tem muita lama como dá para ver porém aqui do lado não tem tanta lama talvez isso dê legal colocar um pneu aqui para a parte de cima só que o caminhão vai ficar de lado vai ficar com risco grande de estar tombando vou dar mais uma ré e vou tentar colocar pelo menos o pneu do lado direito em cima aqui do barranco em cima da ladeira aonde não tem lama se eu conseguir claro o caminhão não sobe ativei o 4 o bloqueio diferencial vamos passar assim tá o diferencial está desativado não vai sem diferencial realmente fica complicado é um caminhão não off-road não é um caminhão que não tem nada de off-road é um caminhão que está andando na estrada de boa não foi feito ih cara quase virei não é um caminhão feito para fazer esse tipo de coisa para esse tipo de terreno mas até que está saindo bem só estou mesmo com a ajuda do diferencial vou desativar ele agora e os pneus também não são pneus off-road são pneus de estrada pneus liso digamos assim não são pneus com garradeiras dedicado a esse tipo de terreno que claro dificulta ainda mais as coisas isso é que está indo de boa tem uma parte de água aqui na frente que é ainda mais atoleiro além de ter lama tem água junto fica muito mais atoleiro vamos ver como é que vai passar aqui vamos na calma não está nada ativado nem diferencial nem interação em todas as rodas vamos lá na calma entrou dentro d'água aqui eu vou tentar botar a terceira botei a terceira amantei a rotação para passar ligeiro olha só boa coisa que eu fiz passei ligeirão não dei tempo de atolar danificou um pouco o caminhão mas passei muito ligeiro com a atração muito alta com a rotação do motor muito alta olha lá beleza boa coisa que eu fiz gostei do que eu acabei de fazer foi uma tática boa que eu usei digamos assim uma coisa certa que eu fiz que ia aumentar a rotação passei muito mais ligeiro se eu fosse passar devagar era bem provável que eu teria ficado atolado vamos continuar qualquer parte que eu pegar de atoleiro novamente como agora eu vou atravessar o rio vou por ali vou atravessar o rio para a ilha vou aumentar a rotação não sai quase apagou o caminhão vamos tentar sair sem ativar o diferencial então eu vou estar atravessando esse rio agora e vamos ver como é que vai ser vou estar atravessando também colocando a terceira marcha para aumentar a rotação e o tanque de combustível amassou olha só amassou para caramba o tanque vem que vem vem puxando o baú o saider aqui na verdade vem puxando muito bem mesmo toda essa lama todo esse atoleiro o manta saindo muito bem o caminhão está muito bom vamos virar para cá só que agora vai ser difícil essa parte de água além de ser uma parte de água complicada de estar passando tem também a correnteza a força da água que vai empurrando o caminhão para baixo é uma coisa complicada eu vou embalar eu vou engatar a terceira engatei ih caramba voltou 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 caramba 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 deixa eu engatar aqui atrás engata lá na árvore caramba não deu certo deixa eu engatar aqui para puxar olha lá o que que é isso o que que é isso olha lá que é isso caramba virou tudo em lama o caminhão caramba que loucura será que eu consigo passar eu vou ativar o 4x4 vou ativar o diferencial também e vou tentar passar legal farol o farol está ali ainda o farol está funcionando caramba que loucura isso deixa eu te soltar aqui a corda olha lá se foi sujou tudo de lama de terra de barro vamos lá o 4x4 ativado diferencial também vamos tentar foi ai foi claro foi de boa de boa ainda não não foi ainda foi olha só virou um trator o negócio com 4x4 o negócio vira um trator vai que vai e caramba agora o baú está na água os 4 pneus atolado volta fiz buraco aqui fazer buraco é uma coisa complicada que fica mais difícil de estar passando deixa eu puxar para cá vai 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 olha só que da hora eu curto muito mesmo a física desse jogo por isso que eu sempre estou trazendo o mod da hora para ele que a física é muito legal a jogabilidade também é ótima vai é tem mais um problema que também acho que bateu no chão a parte do meio aqui da carreta acabou batendo no chão que dificultou ainda mais e não tem nenhuma árvore para estar pegando ajuda para estar engatando um guincho não tem nenhuma árvore aqui no perímetro que eu estou ainda mais que eu já cavoquei o camelo está dentro do chão eu cavoquei para caramba olha o buraco que eu formei vamos tentar dar uma ré difícil passar essa parte mesmo estando o diferencial e 4x4 ativado está complicado se liga só o buraco que eu fiz aqui eu fiz um buraco gigante dá para fazer quase uma piscina só pegar uma pá e dar mais uma cavocadinha de leve dá para colocar uma piscina aqui com o buraco que eu fiz vamos tentar sair para cá eu estou tentando ir para a parte de grama onde não tem atoleiro ainda foi 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 saiu o buraco saiu o reboque o reboque acabou de sair de dentro da água então facilitou beleza saímos desengatei o 4x4 desativei o 4x4 também desativei o diferencial e agora só vai agora vamos que vamos já deu uma lavada bom que passou na água já lavou um pouco mas amassou bastante tem bastantes partes do caminhão aqui na frente que está amassado aqui é o final da estrada tem asfalto vamos para o asfalto agora agora sim agora fica mais de boa está andando no asfalto o caminhão foi feito para estar andando em estrada e não fora da estrada então agora sim vamos estar andando na estrada com ele olha só que da hora foi difícil as partes que a gente passou mas conseguimos está passando de boa vamos que vamos vamos dar uma voltinha para a estrada mas vou finalizando esse vídeo por aqui deixa o like aí no vídeo se ainda não for inscrito aqui no canal inscreva-se até receber os próximos vídeos confira também na descrição outros vídeos de spin tires mas vamos dar mais uma voltinha agora no asfalto fica bom de estar andando então vou colocar no automático para andar mais ligeiro no automático só vai ah no asfalto aqui ó tranquilo demais né o caminhão é bom demais para isso tem mesmo no off-road saiu muito bem o caminhão fez um ótimo off-road vamos andar mais um pouco por aqui vamos tentar pegar mais uma parte de atoleiro colocar no meio dessas pedras o que vai acontecer vamos ver peraí eu vou voltar um pouquinho vamos passar com uma roda no meio dessas pedras vamos ver como é que ele vai se sair sem ativar 4x4 e sem ativar o bloqueio diferencial vamos lá ver como é que vai ser olha só tem até mesmo o negócio de parque trailer aqui ó que é o pé de apoio do reboque ali ó acionei aqui levantei baixei levanta abaixo levanta abaixo o pé de apoio do reboque posso estar soltando ele ó soltei o reboque pega de novo ó posso pegar o reboque peguei não não pega aí e caramba nem sei como é que eu faço para pegar de volta nunca tinha soltado o reboque aqui no jogo acho que aqui é só clicar no trailer aqui ó peguei o reboque de novo só pressionei aqui para estar pegando novamente o reboque está pegado e vamos passar agora nessa parte de pedras ó passa de boa olha lá que facilidade passando muito bem ah não nem tanto assim mas está indo não está nada ativado ficou 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 ativei o 4x4 em diferencial não nem isso vai tirar daqui vai vai ó meio lentamente o caminhão está saindo muito bem nesse tipo de terreno monte de pedra com lama ele está indo muito bem caramba e agora a carga no caso o caminhão vai cavocando o cavalinho do caminhão vai fazendo buraco e fica mais complicado ainda porque a carga vai caindo dentro dessa valeta que o cavalinho formou e vai ficando atolado também aí precisa ainda mais força para estar conseguindo tirar o reboque da valeta também e está conseguindo olha lá já vamos entrar no asfalto de novo e agora foi agora desceu todo o caminhão vamos voltar um pouquinho vamos subir aqui com o pneu no asfalto volta mais um pouco ó subiu um pneu no asfalto já vai ficar com uma tração boa ainda não está patinando no asfalto mesmo volta mais um pouco ó estou com dois pneus no asfalto vamos tentar aí dois subiu o terceiro pneu agora vai agora conseguiu puxar de boa ficou com a tração muito boa como estava em cima do asfalto não estava patinando quase mas agora sim vou finalizando esse vídeo por aqui deixa o like aí no vídeo se ainda não for inscrito aqui no canal inscreva-se para receber os próximos vídeos confira também na descrição outros modos aqui para os pintar outros vídeos de pintar muito obrigado por assistir muito obrigado por assistir o Tão Longe desse caminhão você encontra claro aqui na descrição do vídeo então agora sim e tchau tchau